Olá amigos, mais uma vez para dizer um poema meu e quero salientar que não o faço por vaidade. Esse sentimento não faz parte do meu catálogo e se tenho agora a ousadia de fazer estes vídeos diretos, antes não me atrevia a tal, me intimidava, todavia devido a esta lausura que somos forçados a manter, temos que nos reinventar e então, sem que por mim passe qualquer presunção de saber dizer poemas, nem sequer tenho a veleidade de me pensar a grande poeta, essa qualidade deixo para aqueles que realmente o são. Eu limito-me a mostrar aquilo que escrevo, aquilo que faço, por gosto, por paixão, e para que os meus amigos, que gostam de me ouvir e ler, tenham esse gosto e satisfação minha. Assim, vou dizer mais um poema, que espero seja do vosso agrado. Paradoxos Há jardins no céu Perfumados Por nuvens alvas E há oásis no mar Gloridos por miragens Há luares encantados Em pensamentos vadios E voos perdidos de gaivotas Em dias de bonança Há obstáculos em caminhos Vencidos Facilmente pela coragem E vaidades exacerbadas E vaidades exacerbadas Em mentes entorpecidas Há simplicidade latente Em brisas incógnitas E presunção em desvarinho Nos ventos Das insignificâncias Há de tudo Dizendo o seu poema Grato Amigos E desculpem qualquer coisinha Um abraço Até sempre Obrigado Amigos Amigos Legenda por Sônia Ruberti